Olá, sou Cristiane Risse, professora responsável pela sala de leitura da Escola Benjamin Constant de Oswaldo Cruz. As Meninas, Lígia Fagundes Teles, foi a minha escolha. Já conheci a autora, mas ainda não tinha lido nenhuma de suas obras. Mas tenho uma mania. Quando o livro chama minha atenção, o coloco em uma lista de espera para futuras leituras. Foi o caso destes. Quando o projeto Leitura Compartilhada começou, foi o primeiro livro em que pensei. É um romance que acontece em São Paulo na década de 70 e conta a história de três universitárias que moram em uma pensão dirigida por freiras. Mostra certezas e incertezas vividas pelas personagens em um período de grande transição política, militarismo. Em especial para as mulheres, que buscavam autonomia social e emocional, através da emancipação feminina. As personagens, Lia, revolucionária de esquerda e filha de alemão como a baiana, tem um namorado preso por conta da militância. Ana Clara, que sonha com a ascensão social através de um casamento com um noivo rico, mas é apaixonada por um traficante e é viciada. E Lorena, filha de família rica e que namora um homem casado. Marquei várias passagens para ler, mas vou ler parte de uma carta escrita por Lorena para seu amante, onde mostra um pouco dos conflitos e incertezas vividas pelas personagens da história. Quero te dizer também que nós, criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez nem venham a acontecer. E assim fugimos ao que é mais vital, mais profundo, mais vivo. A verdade, meu querido, é que a vida, o mundo, dobra-se sempre às nossas decisões. Não nos esqueçamos das cicatrizes feitas pela morte. Nossa plenitude é isso que importa. Elaboremos em nós as forças que nos farão plenos e verdadeiros. É um livro que pode ser indicado para os parceiros do Projeto Superação, principalmente no ano e ensino médio. Gostei muito, recomendo. Fica a dica.